Oi, pessoal! Deixa eu adivinhar. Você tá vendo esse vídeo aí em casa, sentadinho no sofá, não é? Então, já pode se preparar para levantar, porque vamos falar de um assunto muito importante. Manter-se em movimento, também em casa. Meu nome é Roseli Andrade, sou fisioterapeuta aqui no Sesc, Centro de Excelência em Saúde, e eu vou te dar algumas dicas para complementar o treino de academia e continuar investindo no seu bem-estar. Seja aqui com a gente ou na sala da sua casa. Vamos lá? Para começar, é super importante lembrarmos dos inúmeros benefícios que uma vida ativa traz para a gente, como melhora do sistema imunológico, combate as doenças crônicas, correção de postura, diminuição do sobrepeso, reduz as dores no corpo, fortalece os ossos de articulação, aumenta a força e a resistência muscular. E não é só o corpo que agradece, não. A mente também responde feliz aos estímulos dos exercícios físicos. Chega mais que eu vou te contar o que acontece aí no seu cérebro quando você se exercita. Aumenta a liberação dos neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina e dopamina, que reforçam a nossa sensação de bem-estar e melhoram o nosso humor. Ativa áreas cerebrais associadas ao aprendizado, planejamento e memória. Aumenta a nossa autoestima, reduz a ansiedade, tensão e depressão, melhora a qualidade do nosso sono, equilibra a produção dos hormônios, aumenta a disposição no dia a dia. Tá vendo só? Atividade física é só sucesso, gente. Então, vamos aprender a como ter todos esses benefícios? Só não se esqueça de começar de forma leve, respeitando os limites do seu corpo. Preparo físico vem com o tempo, portanto, um dia de cada vez. Ah, e o alongamento é tão importante quanto o treino, tá? Um corpo flexível, alongado, tem menos chances de ter lesões. Vamos começar então por ele mesmo. O alongamento. Pra você ir se acostumando, esse alongamento é tão fácil que dá pra fazer até sentado em sua cadeira de trabalho. Gire o tronco para o lado e mantenha o movimento por 20 segundos. Depois, faça o mesmo movimento para o lado contrário. Repita várias vezes ao dia, sempre que sentir necessidade. Agora é hora de levantar. Fique de pé com as pernas afastadas na distância da largura do quadril. Levante o braço direito para cima, próximo à orelha. Agora, dobre o cotovelo, colocando a mão direita sobre o ombro esquerdo, atrás das costas. Permaneça também por 20 segundos. Agora, vamos fazer do outro lado por mais 20 segundos. Volte os braços para cima e desça devagar, sem dobrar os joelhos e tente colocar as mãos no chão. Todos alongados? Então, tá na hora de agachar. Você só precisa do suporte de um banco ou cadeira que esteja fixada de forma estável no chão. Aí, é só levantar e sentar, sempre com a coluna reta. Parece bobo, né? Mas fortalece bastante as pernas. Ainda usando a cadeira, vamos fortalecer os braços. Sente-se na cadeira, estique os braços e projete o corpo para fora da cadeira. Agora, dobre e estique os cotovelos. Neste movimento, você trabalha o músculo do tchauzinho. Olha só que legal! A temida prancha é ideal para fortalecer o abdômen e pernas e pode ser feita com um colchonete no chão de casa. Basta apoiar os antebraços no chão, com o cotovelos na altura do ombro e o quadril na altura da cabeça. 30 segundos assim e pronto. Cansou só de me ouvir falando tudo isso? Então, respira! A respiração correta ajuda a fazer seus exercícios com mais intensidade. O certo é inspirar pelo nariz na hora de fazer esforço e liberar a respiração pela boca conforme soltamos o corpo. Agora, é hora de relaxar. Coloque uma boa música, estique o seu corpo, alongue-se e concentre em sua respiração. Se conseguir, tire uns minutinhos para meditar. Já que você aprendeu como suar a camisa em casa e, de quebra, ainda garantir inúmeros benefícios, é hora de arrastar o sofá e começar a se movimentar hoje mesmo. Ah, e não se esqueça que em nossas unidades, você também pode complementar esta rotina ativa. Procure o Sesc Fitness mais próximo de você e venha se exercitar conosco. E tem mais! No Sesc, Centro de Excelência em Saúde, você também encontra serviços de fisioterapia e pilates para te ajudar na melhor qualidade de vida. Aqui, nós cuidamos do bem-estar em todas as suas etapas. Gostou? O canal do Sesc em Minas, no YouTube, oferece os melhores conteúdos com foco em saúde. Se inscreva e confira! Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho